E agora no programa, aí amigos, vamos ver aí tudo o que está acontecendo na Superliga 2016-2017 com o nosso vôlei. No quarto jogo da semifinal da Superliga de vôlei feminino, partida disputada ontem na Arena Minas em Belo Horizonte, o Rexona Sesc empatou a série ao bater o Camponesa Minas por 3x7x1, parciais de 12x25, 18x25, 29x27 e 23x25. E o quinto e decisivo jogo da série será disputado na próxima sexta-feira, 14 de abril, às 8h da noite, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O jogo será entre Rexona Sesc e Camponesa Minas. O segundo jogo da semifinal da Superliga de vôlei masculino está programado para amanhã, quinta-feira, 13 de abril, às 10h da noite, no Ginásio do Taquarau, em Campinas. O vôlei Brasil Quirim recebe o Sada Cruzeiro Vôlei. E na outra semifinal, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul, o SESI São Paulo recebe o FUNVIC Taubaté, no próximo sábado, às 9h30 da noite.